Fala meus amores, seja bem-vinda! Seja bem-vindo ao maior projeto para os tribunais na área do raciocínio lógico matemático. Aqui a FCC, porque aqui a gente chama banca no diminutivo, é a Fundação Copia e Cola. Galera, nós fazemos um estudo do que de fato é cobrado, desde a fundação da banca até as provas mais atuais. Vocês vão ver aqui que tem questões que a gente coloca aqui, que nem nos sites de concurso estão. Por quê? Porque nós pegamos de fato todas as provas. E vocês sabem que a FCC agora está numa frescura baba, numa frescura braba com as provas. Só que a gente consegue todas. Nós pegamos todas as provas. Vocês vão ver aqui, dentro das resoluções das questões. Onde a gente vai mostrar sempre o caminho mais simples. Então, baixa o material que você vai ser funcionário do TRT Vamos-se-Mora! Galera, começando aí com a questãozinha agora, tá? 2024, super recente, ó, questãozinha do TRT Ceará, né? TRT Sétima Região. Olha o que ela diz, ó. Ana compra uma revista por mês e um livro a cada dois meses. Em janeiro de 2021, ela comprou uma revista e um livro. O preço de um livro é cinco vezes o preço de uma revista. Vou colocar até isso aqui logo, ó. O preço de um livro, que eu vou chamar de L, é cinco vezes o preço de uma revista, que eu vou chamar de R. Então, galera, chamei o preço de um livro de L e o preço de uma revista de R. E aí diz, ó, no final de dezembro, galera, lembre, nós temos doze meses. Porque ela começou a comprar a revista em janeiro de 2021. Beleza? E aí, no final de dezembro, Ana constatou que gastou R$ 546 em livros e revistas. E aí, o que a questãozinha diz? Ao comprar um livro em uma revista, Ana gasta. Vamos lá. Galera, o que é que você tem que entender? Ao comprar, veja, raciocine, ela compra, Ana, né, uma revista por mês e um livro a cada dois meses. Então, em doze meses, né, que é de janeiro até dezembro, ela tá comprando doze revistas, né? E livro é a cada dois meses. Ou seja, ela vai tá comprando ao todo seis livros. Gente, se todo santo mês ela compra uma revista, em doze meses, doze revistas. Se a cada dois meses ela compra o quê? Livro. Em doze meses, seis livros. Então, se eu fizer o quê, ó? Doze vezes o preço de cada revista. Que foram doze revistas. Mais seis vezes o quê? O preço aí de cada livro, que eu chamei de L. Essa soma tem que dar quanto, gente? 546. E aí, galera, ó. Um probleminha com equações, né? Onde tem aqui o L, que eu sei que é 5R. Aqui no lugar de L, eu vou colocar 5R. Vai ficar assim, ó. 12R. Mais seis vezes... Quem é L? 5R. Isso é igual a 546, né? Vai ficar aqui 12R, ó. Seis vezes 5R. Mais 30R. Igual a 546. 12R mais 30R. 42R, ó. Igual a 546, galera. Quem é R? O 42 está multiplicando, passa dividindo, ó. 546 dividido por 42. Galera, isso vai dar quanto? Vai dar 13. Então, ó. 13 aí... É o preço de cada revista. Só que livro, né? 5 vezes a revista. Ou seja, livro vai ficar quanto? 5 vezes 13, né? Já que o preço de cada revista é 13. 5 vezes 13. 65. 65 o quê, gente? Real. Ele quer o quê? Um livro e uma revista. Então, ó. Quem seria aqui a minha resposta? Um livro. 65. E uma revista. 13. Isso aqui eu vou chegar em quanto, gente? 78 reais, ó. Resposta. Lady B. Lady B. Lady B. Letra B. Galera, isso cai mais do que Neymar. Probleminhas com equações. Probleminhas com sistemas. Era só você interpretar direitinho. Que de janeiro a dezembro foram 12 revistas. E 6 livros. Como eu não sabia o preço de cada revista, chamei de R. E o preço de cada livro, chamei de L. E, tá aí, chupa FCC. Galera, questão 2 aí, tá? Que é uma questãozinha da prova aí da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, ó. Foi uma prova, agora, super recente, tá? Da minha amiga FCC, tá? Uma questão agora, ó. Do mês 8 de 2024, tá? Foi aí do dia 25 do 8. Se você for procurar, galera, essa prova, você não vai ter ela aí nos sites de concursos. É o que eu digo. Aqui a gente não deixa passar nada. Tá aí. Então, galera, atenção, vamos lá. Em 1980, a diretoria de uma fábrica de transistores decidiu que, em 20 anos, deveria aumentar a sua produção anual em 60%. A produção anual da fábrica, após 20 anos, foi de 4 mil transistores, exatamente 60% maior do que em 1980. E aí ele diz, a produção de transistores dessa fábrica em 1980 era de, veja, nem sempre a FCC dá o vacilo de colocar as alternativas já pra servir como teste. Você podia pegar as alternativas, aumentar 60% em cada uma delas e analisar quem chega em 4 mil. Mas, às vezes, a FCC diz, é um número entre, é um número divisível por 7, por 5. E aí não tem como você testar. É por isso que a gente tem que fazer da maneira... Método Sormany. Vamos lá. Gente, esses 4 mil aqui já é o valor com um aumento de 60%. E veja, quando eu digo que algo aumentou 60% é porque ele passa a ser quanto? 160%. Por exemplo, você pega e atrasa uma conta. E aí paga uns juros de 12%. Você não tá pagando 100%, você tá pagando 100 mais 12, 112%. Se fosse desconto, eu iria subtrair. Se dissesse que caiu 60%, ficaria 100 menos 60%, só que é 60% maior. Então, esses 4 mil aí é 160%. Já com um aumento de 60%. Só que ele quer o valor, gente, no início, em 1980, tudo que eu tenho no início é 100%. Ou seja, se aqui for 100%, aqui é X. Regra de 3 é vida. Essas questões com porcentagem e valores, é só fazer o cruz credo. É só multiplicar cruzado. Então, vai ficar aqui, galera. Ó, X vezes 160 igual a quem? 4 mil vezes 100. Quem é X aqui, ó? O 160 tá multiplicando, vai pra baixo dividindo. E aqui vai ficar 4 mil vezes 100. Gente, a galera aqui já sabe simplificar? Simplificar é vida, tá? Vou cortar aqui, ó, um zero com um zero. Então, vai ficar aqui, ó, 4 mil vezes 10, né? Dá 40 mil dividido por 16. Ó, se você simplificar isso aqui por 8, isso aqui vai dar 5 mil por 2, né? E quem é 5 mil dividido por 2? 2.500. 2.500. Letra E. Você podia pegar, calcular 60% de 2.500 e adicionar, que você ia ver que você ia chegar em quanto? E 4 mil. Então, gente, esse tipo de questão, inclusive, já caiu numa prova do TRT Rio Grande do Sul. Isso cai mais do que Neymar. A gente vai pegar outras questões de porcentagem que a galera complica pra resolver. E eu vou mostrar aqui, facinho, facinho, molinho, molinho, gostosinho, gostosinho. Então, que sempre, através do método Sormany, a gente vai mostrar o caminho mais fácil. Então, tá aí. Passamos pela 2. Questão 3. Uma questãozinha da parte de estatística, tá? Eles amam isso aí. Vamos lá. As idades de 19 entrevistados para uma vaga de emprego são, ele dá aí, as 19 idades. É correto afirmar que a moda difere da mediana em um ano, três anos, cinco anos? Vamos lá. Gente, vamos determinar logo a moda. Professor, e o que é moda? Ó, o cara tá na moda, a menina tá na moda. É aquela que se destaca, né? É aquela que mais aparece. Moda é o valor que mais aparece. Moda é o valor que tem a maior frequência absoluta. O que é frequência absoluta? É quantas vezes um determinado dado estatístico aparece. Então, olhando aí, quem é o valor que aparece mais vezes? Ó, olha o 32. Aparece uma, duas, ó, três. Gente, o 32 aparece três vezes. Ele se destaca, ó, em relação a quem? Aos outros. Tá vendo? Por exemplo, ó, o 26 aparece uma, duas. Você vai ver aí que quem é o cara que mais aparece? 32. Isso é a moda. Eita, professor! E agora? Gente, agora eu tenho que calcular a mediana, tá? A mediana também é conhecida como segundo quartil. Ó, a mediana, ela tem um papel. Dividir a sequência em duas partes iguais. 50% dos elementos estão à sua direita, acima. E 50% dos elementos estão abaixo dela, à sua esquerda. Então, ela divide a sequência em duas partes, o quê? Iguais. Como eu tenho 19 elementos, a quantidade é ímpar. Então, a mediana vai ser o termo do meio depois de eu colocar os elementos em roll, em ordem. Lembre, pra calcular a mediana, você tem que colocar os elementos em ordem, em roll. Beleza? Então, depois que eu coloco em roll, em ordem, o cara que tá no meio é a mediana. Então, vamos lá, ó. Se eu for botar aqui em ordem, vamos lá. O roll em ordem, eu vou ter primeiro quem? O 18. Você já vai riscando, galera, ó. O 18. Depois, o 19, tá? Depois, o 20, o 21, o 23, o 25, o 26, duas vezes, né? O 26, aí, ó, duas vezes. Depois, o 27, o 28, ó, tá vendo, ó? O 27, ó, o 28, ó. Aí, você tem quem? O 29. Depois do 29, aí, você tem quem? O 37. Gente, vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Ó. Sempre quando a quantidade é ímpar, qual é a posição da mediana? É só pegar a quantidade de elementos, somar 1 e dividir por 2. Eu tenho aqui quantos elementos? Quem é o meu N? 19. Então, se eu pegar aqui, ó, no lugar de N e botar 19. 19 mais 1 dá 20. 20 dividido por 2. Dá 10. Eu vou pegar o cara que tá na décima posição, ó. Quem tá na décima posição? Quem é a mediana? 28. Gente, não precisa eu escrever todo mundo. Quando a quantidade é ímpar, como é que eu faço pra determinar a posição da mediana? Como é que eu faço? Pega a quantidade de elementos, soma 1 e divide por 2. Quando a quantidade é ímpar, que eu vou ter um termo no meio, né? Beleza? Então, não tem 19 elementos? 19 mais 1. 20 dividido por 2. 10. É o cara que tá na décima posição. Agora lembre. Tem que pegar os elementos em ordem. Primeiro eu coloco em roll. E aí acabou, gente. A moda difere. A diferença é de quanto em relação à mediana? É só subtrair, né? 32 menos 28, ó. Difere em quantos anos? Em 4. Até porque, né? A variável aí é a variável anos. Porque o que eu tô estudando aí são as idades dos entrevistados. Então, gente. 4 anos aí, ó. Letra correta. Letra D de delícia. Tá vendo, gente? Essa questão foi bem tranquila, né? E eu não precisava resolver até o final. Vamos embora. Gente. Questão 4. Você vai ver que na aula 2, tá? Eu vou pegar uma outra questão de expressões numéricas. Bem legal. Veja. Considere a expressão abaixo. O valor dessa expressão numérica é... Gente. Sempre quando eu tenho a expressão numérica, né? Eu tenho que dar prioridade, né? A resolver o que tá dentro dos parênteses, dos cochetes, das chaves. Então, vamos embora. Gente. Eu vou pegar agora e vou resolver o que tá dentro aqui, ó. Disso aqui, por exemplo, ó. Isso aqui que tá dentro... Dos cochetes, o que eu tenho dentro dos parênteses, o que eu tenho dentro de quem, gente? Das chaves. Tranquilo? Resolver isso aqui que tá aqui dentro, ó. Beleza? Vamos lá. Vamos lembrar disso aqui, gente, ó. Potência com expoente negativo. O que é que eu faço? Coloco um em cima e embaixo escrevo isso aqui trocando o sinal do expoente. Tá aí. Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó. 2 elevado a menos 3. 1 em cima. E embaixo escrevo a potência trocando o sinal do expoente. Isso aqui vai ficar 2 a 3. Ó. Peguei isso aqui e escrevi trocando o sinal. Vai ficar 1 sobre, ó. Quem é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá quanto? 8. Então, isso aqui é 1 oitavo. Então, isso aqui, ó. 10 a menos 1. Isso é quem? 1 em cima. Escrevo isso aqui embaixo trocando o sinal. 10 elevado a 1. Isso é 1 sobre... Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 1 sobre 10. Isso dá quanto? 0, 1. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Que tá ali, ó. Dentro do parêntese. Vai ficar assim, ó. 0, 2 menos... Quem é 10 a menos 1? 0, 1. Sobre 0,01. Vamos lá. 0, 2 menos 0, 1 dá 0, 1. Vai ficar 0, 1 dividido por 0, 0, 1. Gente, vamos eliminar as casas decimais. Gente, 0, 1 é como se fosse 0, 10, né? Esse 0 não conta depois da vírgula. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ande duas casas em cima e duas embaixo. Quando eu deslocar a vírgula duas casas, vai ficar 10 aqui e embaixo 1. 10 dividido por 1 dá 10. Então, gente, já tem o resultado disso aqui, ó. Lembre-se, sempre que não aparecer nada aqui, ó, isso aqui é vezes, ó. Subintentes que é vezes. Então, se chegar na prova e não tiver, subintentes que isso aí é o quê? Multiplicação. Agora, vamos lá. Vamos resolver isso aqui, ó. Lembra que eu tenho que dar prioridade, ó, a resolver, ó... Vê? A resolver expoentes ou raízes, né? Antes das multiplicações, das divisões, não é? Beleza? Então, vamos lá. Ó, isso aqui, a sobre b elevado a menos n, ó. Quando eu tenho aí, gente, uma divisão elevada a expoente negativo, eu inverto e troco o sinal do expoente. Ó, inverti o a com o b e troco o sinal. Então, por exemplo, ó, isso aqui, 3 quintos elevado a menos 1, eu inverto o 3 com o 5 e troco o sinal do expoente. Gente, quem é 5 terços elevado a 1? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, isso vai ficar quanto? 5 terços. Veja o que eu tô fazendo, gente, tudo passo a passo. Beleza? Então, tô resolvendo aí o que tá dentro dos cochetes, né? Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui, quem é? 5 terços. Menos quem? 1 nono. Gente, você poderia tirar o MMC ou aplicar a minha dica, né? O método do peixe. Você vai desenhar um peixinho, ó. Professor, pra que é que serve esse método do peixe? Quando eu quero somar ou subtrair frações que os denominadores são diferentes. E aí, eu não preciso tirar o MMC, ó. Desenhe um peixinho. 3 vezes 9. 27. Cruza. 9 vezes 5. 45. Cruza. 3 vezes 1. 3. Vai ficar como? Aqui, galera. 45 menos 3. Dá quanto? 45 menos 3. Dá 40. E quanto? E 2? Professor, dá pra simplificar isso aí? Dá pra simplificar isso aqui, ó. Por 3. Isso dá quanto? Dá 14 sobre 9. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Vamos lá. 9. Vezes. Isso aqui que tá aqui dentro, deu quanto? 14 sobre 9. Vezes... Isso aqui, deu quanto? Deu quanto? Vezes quem? 10. Menos... Tá faltando eu calcular isso, ó. Raiz quarta de 81. Gente, você pode pensar assim. Quem é o número que é elevado a 4 dá 81? Então, por exemplo, ó. Raiz quarta de 81. Quem é o número que é elevado a 4 dá 81? É 3. Porque se você pegar o 3 e multiplicar 4 vezes, você vai dar como resposta 81. Ou então, você pode fazer assim, ó. Se eu decompor o 81. 81 por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Ó. O 3 aqui apareceu 4 vezes. Então, vai ficar raiz quarta. Quem é 81? 3 a 4. Ó. Posso simplificar esse com esse. Sobrou quanto? 3. Gente, entre a multiplicação, né? Entre a multiplicação e a subtração, eu dou prioridade à multiplicação, né? Eu já posso simplificar isso aqui, ó. Vai ficar 14 vezes 10 menos 3, né? Ó. Eu resolvo o primeiro quem? A multiplicação e a divisão em relação à adição e à subtração, né? Então, 14 vezes 10. 140, ó. Menos 3 dá quanto? 137. Letra D. Gente, eu fiz passo a passo. Tá vendo? Que não tem erro. Beleza pura. E lembra que quando eu tenho um produto, eu posso trocar de posição, né? 4 vezes 5 vezes 8. É 8 vezes 5 vezes 4, né? Os três primeiros caras estão todos multiplicando uns aos outros, né? Então, 137 aí, Lady D. E, gente, essa questão 5, que é uma questão de aritmética, né? Vamos lá. Questão do TRF. Uma fábrica de automóveis de luxo produziu 22 carros em 3 semanas. A cada semana foram fabricados mais automóveis do que na semana anterior. Foram 3 semanas, ó. Primeira, segunda, terceira. Sempre, em cada semana, eu fabrico mais automóveis do que na semana anterior. E na terceira semana, tá? Foram fabricados menos automóveis. Galera, olha, ele deixa bem claro. Na terceira, o quê? Semana, foram fabricados o quê? Menos automóveis. Galera, essa aí, ó, já é uma pista bem legal. Tranquilo? Beleza pura. Vamos embora. Então, ó. Na terceira semana, Foram fabricados menos automóveis do que haviam sido fabricados ao todo nas duas primeiras semanas. Nessas condições, o número máximo de automóveis que podem ser fabricados na segunda semana. Gente, olha aí. Cada semana, eu fabrico o quê? Mais automóveis do que na semana anterior. Por exemplo, na segunda, eu fabrico mais do que na primeira. Na terceira, mais do que na segunda. Só que ele diz também pra gente que na terceira semana foram fabricados menos automóveis do que haviam sido fabricados nas duas primeiras semanas. Tranquilo? Beleza? Só alegria. E aí, ele diz aí pra gente o seguinte. Qual é o número máximo de automóveis que poderiam ter sido fabricados? Gente, você tem várias maneiras de fazer essa questão. Por exemplo, só pra gente entender e a gente construir o raciocínio. Se eu pegasse aqui 22 carros e dividisse por 3. Dariam 7 carros em cada semana, mas sobraria 1, né? Se eu pensasse em colocar assim, 7 aqui, 7 aqui e 8 aqui. Nós sabemos que isso não pode. Até porque ele diz que em cada semana eu fabrico mais do que na anterior. Não pode ter iguais. Beleza? Se eu pensar, por exemplo, em tirar 1 daqui e jogar aqui. Ficaria assim, ó. Aqui 6, aqui 8, né? Porque eu tô tirando 1 da primeira e jogando a segunda. Aqui 8. É só pra gente construir o raciocínio. Isso não pode. Isso não pode. Porque em cada semana eu tenho mais do que na anterior. Isso não pode. Mas se eu tirasse, por exemplo, galera. Se eu fizesse o seguinte. Aqui, ó. Pegasse aqui desse cara aqui, ó. E jogasse, por exemplo, aqui, ó. Ficaria aqui com 5. Aqui 8. Aqui 9. Tá acontecendo. Tá acontecendo. De cada semana. Terá mais do que na semana anterior, tá? Agora, tem uma outra condição. Que ele disse que o quê? Que na terceira semana tem que ter menos do que a soma das outras duas. Gente, de fato, por exemplo, aqui, ó. 9 é menos que 5 mais 8. Porque ele tá dizendo que na terceira semana, não é isso? Foram fabricados menos do que havia sido fabricado nas duas primeiras. Beleza. 9 é menor que 5 mais 8. Isso passa. Mas lembre que ele quer a quantidade máxima de automóveis. Vamos pensar aqui em outro, ó. E veja. Se aqui... Eu tirasse duas unidades daqui, ó. Duas unidades daqui. E botasse um aqui pra cada. Aqui ia ficar com 9. E aqui ia ficar, ó. Com 10. Aqui ia ficar com 10. Galera. Cada semana tem mais do que anterior. E na terceira semana, ó. Eu tenho menos que a soma da primeira e da segunda. Que foi o que ele disse. Isso pode também. Bem, se você pegasse e colocasse aqui, ó. No lugar de 5. Deixasse aqui com 4. 4. Você ia ver que não daria certo. Se eu deixasse aqui com 1. Aqui com 10. E aqui com 11. A soma também dá quanto? Dá 22. Cada semana eu tenho menos do que anterior. Mas se você olhar aqui, ó. O que eu tenho na terceira semana. Teria que ser menor que a soma das primeiras e da segunda semana, ó. 11 não é menor que 1 mais 10. Isso aqui tá fora, ó. Se você olhar aí, gente. A quantidade máxima de carro na segunda semana não tem erro, ó. São 9. Resposta aí, ó. Letra C. De casa. Galera. Você pode fazer esse tipo de questão? Eu já poderia botar a resposta sem construir o raciocínio. Mas você vê que o máximo mesmo que eu posso ter lá, respeitando essas duas condições, são 9. Então, tá aí, galerinha linda. Show de bola. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Dá o like aí. Curta e compartilha. Segue aí nossas redes sociais. Quem não tá inscrito no canal, se inscreva. E, meus amores, muito obrigado aí. E aguardem aí as próximas aulas. Um beijo no coração de vocês. Fui!